. 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 Sim, sim, a gente tá colocando tudo isso pra cá, porque é saída, sabe? Daí você tem que pegar de novo lá no canal e entrar com o Chaquim, o Guarani, tá? Pra gente colocar aqui, tá? Vai tomando, né? Vai tomando, bebê, beleza? E aí você? Não, velho, ainda não é saída com o seu canal, ainda tem um carro. Vai tomando, acabou de sair, bebê. É que não tá aí meu carro, né? Meu carro não tá aí, mas ainda não é saída. Demorou. Boa sorte, bebê. Boa sorte, bebê. Bora, cadê? Se tivesse aí, já saía. Na hora, bebê. Saca o celular aí. E aí, bebê. Beleza? Pode atrapalhar aí. Vamos bater uma foto assim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deus abençoe. Ah, sim. Obrigado, bebê. Vai tomando, bebê. Eu, Bahia. Vamos bater uma fotinho? Aê, Deus abençoe, bebê. Aê, Deus abençoe, bebê. E aí, tudo bem? Não tô mais. Vocês são me procurados, né? É, eu vou sentindo e tu também. Ah, você tá? Vai tomando, bebê. Vai tomando, bebê. Eu, Bahia. Jaguar. Eu. Boa noite. Grade de LED. E aí, parabéns mais uma vez, viu? Estamos juntos aqui de novo, hein? Valeu. E aí, bebê, vai tomando. Ela que é a braba, então. Pegou forte lá, hein, bebê, no diálogo. É, ó, 500 reais vai ter que pagar, porque senão não tem combinação. Estamos juntos, parabéns, viu? É nóis. Você não cansa de parar o negócio, não? Você não cansa, não, né? Parabéns, hein, velho? E aí, ó, 500 reais vai ter que pagar. E aí? Que estranha, hein, meu querido? Que estranha, hein, meu querido? Eu vou querer, você que querer. Boa viagem, viu? E aí? E aí? Você vai viajar já? Mas fica aí. E aí? Olha, o que vai viajar já está? É, né, velho? É, né? É, é, é. É, é... É, é... É, é, é... Pô, agora é o seguinte Já que nós acompanhamos a saída do descarro Eu quero saber quem vai ter coragem De pagar oito mil naquele chevette Só pra dar uma borrachada Eu quero ver, e aí? Tem coragem, bebê? Ó, eu acho que dá pra nós dar uma brincada aqui, hein, bebê? Só que aí você paga, é, quanto que dá? Dois de cara, dois de cara aqui, ó Se passar cartão de crédito, eu pago Eu vou acabar de pagar no ano que vem, né? Se lasque Olha os carros aí, né? Eu acho que vai dar, mano Se você quiser um chevette pra comprar, liga pra ele aí, ó Você tá doido Tem dois? Tem um de cada região, você viu? Tem um que é 11 e tem um que é 19 É que ele anda demais A placa é só no carro Vamos dar uma olhada nos carrinhos aqui, ó Ó a bolinha Não, ora, bebê Vamos aí, beleza? Tudo bem, cara? Prazer, tudo bom? Prazer Ó, a bolinha aqui O bolão e o bolinha Do lado ainda, perto tem um orbital, ó O step tá aqui Cadê? O bolão Ó, ele gravou o bolinha Deixa eu ver a bolinha, deixa eu ver a bolinha Quer ver a bolinha? Não Tá bom Não vou fazer o pessoal ver esse negócio, não Olha, olha, olha Pera aí, galera Deixa eu pegar o Fuca saindo aqui, ó Não Achei que ia voltar pra cá Ó a boleta Starzinho Chora na bolinha Eu gosto Eu gosto um pouco Eu quero gravar aquele up lá Os detalhes Ele foi pro hotel almoçar Vai tomando Bibi Vou dar uns tapas na sua cara Irmão, como é que você vem no BGT e pergunta isso Mandaram uma réplica daquela roda ali Olha pra você ver Tá aqui, ó Tá aqui Vem, vem comigo Vem comigo É uma réplica daquela roda ali Só que grandona Manjo Manjo, bebê Coisa boa Coisa boa Bom, vamos encerrar mais um vídeo Se ainda não é inscrito, se inscreve Deixa o like Nós tá derretendo Vai tomando E depois de derretendo Nós vai derreter o chevette Se inscreve aí Tchau, bebê Vai tomando